Ele dá umas agachadas, ele vai... Não, e parece que ele é meio... Não, ele é muito habilidoso, mas não parece que ele é meio trombador. É. Só que ele faz isso aí 1.500 vezes, ele fez, entendeu? Então não dá pra falar que é cagada. Hoje tem, né? Hoje tem. Tem muita coisa pra fazer hoje. Não quer ir embora mais cedo. Mais cedo? Seis da tarde, vou tentar dar uma sapatada hoje. Por falar em sapatada, meu querido Albany, você já imaginou a seleção brasileira... Isso é seu link? É. Jogando hoje contra uma seleção do resto do mundo. É, isso já aconteceu, esses jogos. Isso já aconteceu, tivemos algumas partidas. Tivemos algumas partidas, coisa louca, né? Lembro de ter já Brasil e Milan, já teve. Brasil e Flamengo. Brasil e Barcelona já teve. Aí você colocar numa situação perigosa, né? Então, mas nessa época o Brasil tinha time melhor até aqui dos caras. Hoje em dia é riscado. Não, hoje em dia... Brasil e Barcelona. Barcelona não, com Barcelona não tá mais... Não. Brasil e Bayern. Se só com metade do Bayern foi sete, você imagina? Exato. Hoje em dia não dá pra brincar mais com isso. Não. Mas antigamente dava. Antigamente a seleção brasileira tinha muito jogador. Tinha três, dava pra fazer três seleção. Eu não lembro aí as épocas do jogo, mas não tinha tanto... Tinha jogador do Brasil jogando fora, mas não era pra caralho se eu era, né? Antigamente só podia três por time, né? É, então tinha essa regra. Porque os europeus contavam também como estrangeiro em outro país. Não tinha como ter essas seleções que tem hoje na Europa. Verdade, né? Isso aí era uma regra até interessante, né? Mas também era meio foda, né? Pegar uns times aí da Alemanha ia ficar meio duro. Você pegava o Napoli lá. Era o Maradona, o Careca e o alemão da seleção brasileira. O resto era tudo italiano. Ah, então. Essa regra é interessante, cara. Era assim. Era legal, era legal. Por isso que antigamente... Era mais competitivo, né? Então até no Mundial dava mais jogo também. Sim, que os jogadores até já se conheciam, jogavam junto. Dava mais jogo. Hoje em dia você pega a seleção brasileira, isso também é um problema. O pessoal compara muito seleção no entrosa. Pô, cada jogador joga num lugar do mundo, aí se encontra na seleção. Bom, pra você pegar um entrosamento é difícil, pô. Mas aqui no campeonato nosso, o argentino conta como estrangeiro. Sim. Lá na Europa, o italiano não conta como estrangeiro na Alemanha. Não contava? Não, não conta hoje. Conta, porra. Claro que não. Não, conta. Quem é da União Europeia pode jogar. Ah, não. Mas não tem essa regra mais. Só pode ter três estrangeiros. Lá, só três sem passaporte europeu. Por isso que os brasileiros sempre tentam tirar o passaporte europeu. Na... Na Europa. Só três sem o passaporte europeu. Vai na minha que eu sei que eu tô falando. Eu acho que não, hein. Sem o passaporte europeu, só três. Mas com o passaporte europeu, pode ser todos. Pode ter um time na Inglaterra que não tem nenhum inglês. Ah, tá. Mas os caras chegam lá e se... Bom, contrata o Gerson agora. Se tiver passaporte europeu, não conta como estrangeiro. Mas aí ele tira. Vai lá e dá um jeito de tirar. Tira o passaporte português. É. Não conta como estrangeiro. Ah, tá. Mas então os caras fazem essa maracutaia. Isso. Exatamente. Entendeu? Vamos ver uma retrospectiva aí de como era o futebol antigamente, quando o Brasil jogava contra a seleção da Europa e o resto do mundo. Mauro Betto vai saber explicar melhor. Ele é melhor que nós nisso aí. Você já ouviu aquela música que diz que é tempo bom? Que não volta nunca mais. Que é tempo bom. Não. O recade e o bom senso irão me processar. Pois é, meu querido. Torcedor raiz. A seleção brasileira que já foi a mais temida em todo o mundo, chegou até a disputar alguns jogos amistosos contra a seleção do resto do mundo. O primeiro deles foi em 1968, no Maracanã. O time de Pelé Rivelino venceu por 2 a 1 a seleção da FIFA. Contava com o Yashen, o Aranha Negra e o Imperador, o Kaiser Franz Beckenbauer. Tá merda. Tostão. Tostão. Escalação do Brasil. Lembra desse time aí? Picasso, Carlos Alberto de Urandir, Roberto Dias, Everaldo Gesso, Livio Rivelino, Natal, Jairzinho, Pelé, Paulo Ceda, Caju, Moreira, Paulo Bóis, Tostão, Aimoré, Moreira. Cara, eu não lembro desse time, velho. É que lógico que não, em 69. Pô, como que você vai lembrar o animal? 68. Não, porra. Picasso eu nunca ouvi falar na seleção desse cara na vida. E a seleção dos caras lá? Yashen, que é o Aranha Negra. Chester Neve. Chester Neve. Schultz. Schultz. Marzolini. Marzolini, Beckenbauer. Overrath, da seleção da Alemanha. Amâncio. Zuck. Albert e Jacek. É. Não é da minha época. É da época do Mauro Betting, né? Mauro Betting, manja mais. É da época do Mauro Betting. Mas o Brasil ganhou 2x1. Nós metemos 2x1 nos caras. Pô, mas olha só, o interessante é que essa seleção aí é 68. Em 70 nós ganhamos a Copa. Isso. Era pra ter mais gente ali que a gente conhecia, pô. Vem cá, como é que era montada a seleção da FIFA? Era tipo é hoje lá na votação? Ou a FIFA pegava uns caras aí? É, eu acho que pegava meio aleatório. Não sei. Você, comenta aí como é que pegava. Eu acho que pegava meio aleatório. Porque não dá pra você obrigar o cara aí. 1973, Brasil e combinado estrangeiro aí era o jogo de despedida do Garrincha. Quase caí, bicho. Do banco que aconteceu aqui. Agora escorreguei. Quase caí, bicho. Do banco que aconteceu aqui. Agora escorreguei. O time de 73 aí, ó. Aí, ó. Félix, aí sim, ó. Félix e Leão. Já conheço os dois. O Capita, com o Zé Maria aí, ó. Beleza. Brito, não lembro. Brito, do Botafogo. Luiz Pereira, Piazza. Piazza, beleza. Everaldo, beleza. Marinho, beleza. Marinho e Chagas. Clodoaldo, óbvio. Zé Carlos, óbvio. Rivelino, incrível. Garrincha, ó ele aí. Manfrini. Manfrini. Zequinha, Carlos Leme, Jairzinho. Jairzinho, o Furacom. André Catimba. Não lembro. Pelé, Ademir da Guia. Ademir da Guia. Paulo César, Caju, Mauro Sérgio. Aí, entendeu? Aí eu já conheço a seleção aí quase toda. Caralho, puta seleção. Entendo os caras aí? Andrada. Andrada era o argentino que tomei o milésimo gol do Pelé, de pênalti. Forlan, que não é o... É o pai dele. Pai dele, exatamente. Alex Reyes. Brunel. Breia. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Rausseman. Brindzi. Doval. Misericórdia. Onichenko. Técnico. José Poi. Aí, também não conheço esse filho da puta aí, não. Partida não oficial, hein? É, claro que é não oficial. Mas e aí, se o Romário tivesse aí, fizesse gol, valia pros mil? Os caras contam. Mané, a alegria do povo. Cara, olha esse uniforme do Brasil, velho. Cara, de agudão, né, a camisa. Onichenko, bem lançado, vai até a linha de fundo. Ó quem tá narrando aí, ó. Silvio Luiz. Basicamente no peito de Brindisi, deixou para Otman. Em sério, é um Silvio Luiz, ó. Nem fudendo. Olha aí. Gazeta. Brindisi. Mas ó. Quem que fez essa cagada aí? Foi o Pelé? Pelé. Nem fudendo que o Pelé fez. Não, não, não. O que que ele tava tentando? Ele tentou chutar pro gol? Não, não. Volta ali, volta ali. Olha a força que ele tentou atrasar a bola. Cara, e é o Pelé. Do jeito que corre é o Pelé. Ó. Ele pisou na bola. Ele pisou na bola e depois chutou pra trás. Caralho, Pelé. É por isso que o Pelé jogava do meio pra frente, né? Olha aí. Pisou na bola e ainda chutou pra... Tentou recuar pro goleiro. Mas muito forte aquela recuada ali. Ah, mas depois, ó. Pelé. Caminhou Pelé. Tocou pro Mané. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Os cara ia muito, né, na dele. Perdeu a bola, Pedro. Não é evidentemente mais o mesmo jogador. Chegou nos 40. Chegou nos 40? Já tava com 40 anos aí. Ele falou isso? Falou. Qual o problema? Não, mas... Ele fez um jogo de despedida. Ah, tá. Porque antigamente não chegava até os 40 jogos. Ele fez um jogo de despedida depois. Igual o Ronaldo. Já tinha parado e fez aquele... Ele nasceu em 33. Ele nasceu em 33? Caralho. Mas olha o espaço que os cara tinha. Ninguém chega, ó. Olha isso aí. Ninguém chega nos caras. Olha. Ninguém chega, velho. Não tem... Olha só. Que loucura. Canetinha, hein? Cara, óbvio que também deve estar mais frouxo porque é um jogo de exibição. Mas ninguém chega em ninguém. Parece festa da igreja. É também. Ninguém chega em ninguém. É um jogo amistoso. Os cara recebe a bola. Para. Domina. Olha. Ó lá. Os cara nem vem. Nossa, mas que passe merda. Ô, Pelé. Cara, ela é filha da puta demais, né? Pelé? Olha. Olha que inferno. Olha que ele arrombado. Olha. O inferno virar contra o Pelé. Ele dá umas agachadas. Ele vai... Não, não. E parece que ele é meio... Não. Ele é muito habilidoso. Mas não parece que ele é meio trombador. É, ele é. É. Olha só. A bola vai indo, meu irmão. Só que ele faz isso aí 1500 vezes, ele fez. Entendeu? Então não dá para falar que é cagada. Olha. Gazeta de Pelé. Gazeta de Pelé. Puta que pariu, né? Olha. Boiqueira. Numa equipe tem Rebelino, Jaezinho, Zequinha, Paulo César, pra quê? Não vai, Jair. Em excelente pela cidade. Chegou. Chutou. GAZETA! Luiz Pereira! Luiz Pereira. Gazeta. Gaveta, porra. Gazeta. Acho que é Gazeta mesmo. Gazeta. Mas o que é Gazeta? A emissora que está passando o jogo. Ah... Não. Não. Os caras estão muito loucos. Volta aí pra ver o que ele fala mesmo. Ele falou Gazeta na hora que começou o jogo. É, mas eu acho que é por... Pô, quando é gol ele fala isso? É. GAZETA DE PELÉ. Gazeta. É na Gazeta, mano. É, eu ouvi Gazeta na primeira também. Inclusive, aí você foi despedida do Garrincha e só podia ter ganhado mesmo, porque o Brasil nunca perdeu um jogo que jogou Pelé e Garrincha junto. Nunca perdeu. Nunca? Não. Nunca? Nunca. Caralho? É verdade isso? Nunca perdeu. Nunca? Não. Nunca? Nunca. É verdade isso? Nunca perdeu. Nunca? Nunca. Caralho? É verdade isso? Nunca perdeu. Toda vez que Pelé e Garrincha jogaram pela seleção, o Brasil nunca perdeu. Caralho! Que isso, cara. Isso é uma estatística muito pica. Separando aqui vida pessoal e campo, né? Campo? Pelé não dá, né? Campo não dá. O cara fazia... Olha esses lances aí. Parecia que era... Não tem quando o adulto vai brincar com as crianças? Aí o cara fica driblando, todo mundo volta e não sei o que. Era o Pelé jogando com os caras. E aí ele já tinha passado do auge já. O Pelé já tava... Só que ele não é unanimidade o Pelé, porque ele fez umas coisas aí também. Inclusive, você lembra de uma treta que deu aí no Twitter do Neymar e uma comentarista de futebol séria, a Patrícia Pilar? É verdade. O Pelé tava internado. O Neymar empatou com o Pelé, né? Chegou perto do Pelé em gols pela seleção e falou, tô muito feliz. Virou o segundo, falou, tô muito feliz e tal. Desejo sim, vai ser uma honra passar do Pelé em gols. Aí a Patrícia Pilar, né? Que é comentária esportiva e entendedora, falou, o Neymar só me decepciona. Porque falar que vai passar o Pelé. Mas posso te falar um negócio? Aí o Neymar respondeu, ah pronto, vou ter que parar de fazer gol agora. Ele respondeu isso. Aí ela falou, ó Neymar, essa você mandou bem. Não, ele melhorou ainda. Aí ela mandou de volta assim, é pelo momento que o Pelé tá passando, faltou empatia e atenção com o Pelé, não sei o quê. Aí ele falou assim, toma então o meu gol mais bonito e vê com muita empatia e atenção. Mandou pra ela um vídeo de um gol dele. Tomar no cu. Não, mas posso te falar? Acho que a Patrícia Pilar, ela não tem a menor noção do que ela tá falando. Você acha? Ela entrou numa história, acho que ela viu o Pelé na TV. Ela viu o Neymar falando, vou passar o Pelé. É, ela não sabe. Então ela se enfiou num negócio que ela não tem noção do que ela tá falando. Em 1989, a despedida do Galinho de Quintino da Seleção. Dessa vez, o time do Cracá Suzico, de Renato Portaluppi e de Careca, perdeu por 2 a 1. O Brasil perdeu? Despedida do Zico. Olha que festa que os italianos... Na Itália, ó. Porra. O Zico também tinha uns... O Zico tinha uns azar na carreira, né? O TT2 foi um puto azar. Jogo de despedida, o Brasil vai e perde. Ele tinha uns azar, né? Na seleção ele... É. O árbitro começa o jogo, infelizmente, da despedida de Zico. Jogada de Silas. Bom lançamento pra Renato. Olha o Renatão. Esse era o jogado dele, né? O cruzamento é bom, olha o gol do Brasil, pintando, era pra Zico. Esse corte seco aí do Gaúcho, essa é a jogada dele. Essa é a jogada que ele fez pra ser campeão mundial, inclusive. Na cobertura. Aí do Renato, faz a finta, mais uma. Bonito, direita, bateu. GOOOOOOOL! Fez isso, fez isso, bateu. Olha o Valderrama na barreira ali, ó. Caralho, nossa, quem bateu essa falta? É o camisa... Seis? Olha o Junior tava na seleção. O do Brasil, Dunga! O Dunga! Mano! Caralho, não, volta essa falta. O Dunga! Dungabu, Dungabu. Com a camisa seis. Seis, é. Caralho, caralho. De três dedos. Caralho. E pior que eu tenho umas memórias do Dunga batendo as falta. Não? Não, caralho. Não tenho nenhuma memória do Dunga batendo falta. Sim, é que entrou o branco depois, pô. Não, ele batia falta forte era o Dunga. Na épocas antigas tinha essas características. O jogador que batia falta forte. Sim, sim, sim. O jogador que batia falta na gaveta. Hoje não tem esses, cara. Não, hoje o jogador não tem mais características nenhuma. Nenhuma. Teve uma época que o Brasil tinha tanto batedor de falta que era uma loucura. Tipo, era o Ronaldinho Gaúcho, era o Juninho Pernambucano. Era todo mundo batendo. O Rogério Senna. A galera que batia falta era até treta, assim. Olha essa bola pro careca. Que isso, Renato Gaúcho. Caralho, Brasil perdeu esse jogo. Valderrama, Grosso. Olha o Gilmar, Rinaldi no gol. Quero saber quem é esse time aí dos estrangeiros. Olha o Renato na esquerda. Espera a chegada de quem? Júnior. Olha a bola do Júnior. Nossa. Que isso, Zico. Era pra ele ter tocado, hein. Nossa. Ah, era pra ele ter levantado. Mas o meu jogo de despedida aqui é o que eu vou... GOOOOOOOL! DETERI! Sim, mas ó... Dois a um. O Brasil jogou muito. Jogou muito. Dá pra ver nos melhores momentos aí que... Esse time do Brasil era bom, hein. Zico, Júnior, Dunga, Renato Gaúcho, Careca. Só os que deu pra ver ali. Gilmar e Rinaldi no gol, que era bom goleiro, inclusive. Tem mais aí? Vamos ver. No ano seguinte, em 1990, em homenagem aos 50 anos do rei Pelé, a nossa seleção fez uma partida contra o time da seleção da Copa de 90, no San Siro e Milão, na Itália. Não lembra? Então se liga aí nos melhores momentos daquela partida de 50 anos de Pelé. GOOOOOOOL de Pelé! Outro gol de Pelé! Ah, legal. O Brasil com o Pelé fazendo 50 contra a seleção da Copa de 90. Isso foi 90. Porra. E o Pelé com 50, meu irmão. Vai jogar com os caras atleta, jogando. Cara, isso é muito pica, né? Só o Pelé. O cara com 50 anos. Vamos jogar lá com os caras profissionais. Foda-se. O Brasil perdeu por 2 a 1, mas o jogo foi disputado. E olha que o Brasil não contava com seus principais jogadores, hein. Todos, na época, afastados da seleção brasileira. Não estavam Bebeto, Romário, Branco, Careca, Mauro Galvão, Tafarel e Valdo. Já Alemão, Júlio César e João Paulo ainda jogaram pela seleção da FIFA. Ainda jogava brasileiro do outro lado. Porra! Ainda tinha brasileiro jogando do outro lado. Ah, mas tomaram o cu, pô. O time com jovens Cafu, Leonardo, Crack Neto, Charles, Valdeira, entre outros, encarou de frente um time que tinha goikochã, que não era grande coisa. Ruggeri, o maravilhoso Van Basten, Stoichkov, que jogava muito, e Rogério Milá. Lembram disso, meninos? O Brasil desfalcado é muita moral, né, o Pelé. Os 50 anos, meu irmão. Todo carinho com uma intimidade que só ele tem. Jubaiano, a enfiada é boa, lá vai o Brasil, a chance do primeiro gol. Charles bateu fraco, ganho com a cheia pega. Aparecer, aparece, Leonardo Pelé, fechou solto na área, pediu bola. Saiu fechado, olha o chato, ajeita pro Pelé. É, pô, olha o Pelé esperando aqui, ó. Pô, quem foi, caralho, meu? O cara tenta dar uma bicicleta. Saiu fechado, olha o chato, ajeita pro Pelé. Galvão fica revoltado. Até eu fiquei agora. Porra, é o jogo do cara com 50 anos, as bolas tem que ir todas nele. É lógico. Todas. É, então, você pegar um cara com 50 anos, velho, é um culacho, assim. Pô, pros caras que são atletas ali, estão jogando. E não é qualquer cara, tipo, Leonardo, olha os caras aí, tudo bem pro nosso time. Mas, porra, o Stoichkov foi o melhor do mundo, pô. Por aí, ele foi o melhor do mundo, acho que em 92. É. Porra. Tira o cruzamento. O primeiro gol na partida. E Michel numa jogada espanhola. Por todos os ângulos pra você curtir. O Gilbaiano entrou na... Caralho. Meu latero, hein? Foi o Cafu, né? Não, Gilbaiano. E o Cafu tava jogando no meio, né? Pode ser. Olha lá, não jogou o primeiro tempo inteiro, não. 50 anos de idade e ele participou... E aí entra o Neto. Entra o Neto, né? Pelé quis deixar a responsabilidade para os outros. Pelé sempre assumiu a sua responsabilidade. E foi assim que Pelé participou desta partida aos 50 anos de idade. Ele ia ficar nervoso ou não? Entrando no lugar do Pelé no jogo de despedida dele. É. E o filha da puta não tocou a bola pra ele. Olha que desgraçado. Ele junta a bola. Também o Raji. Ele bate de perna esquerda. Bateu no capricho! GOOOOOOOL! Nas estrelas de todo mundo! No segundo gol! Armação já partiu. Neto de perna esquerda. Bateu! É GOOOOOOOL! Ainda vai buscar bolas. Os caras levando a sério o jogo. Ainda vai buscar bolas. Os caras levando a sério o jogo. É lógico. Você vai querer perder um jogo desse? Muito obrigado! Caralho, o Valdeir. Os caras jogavam bem. Caralho, o Valdeir. Os caras jogavam bem. Descomplicou tudo pro Careca. Foi desacreditou no banco. Foi desacreditado. Não chegou pro Niccolo. Tocou pro Caixa. Olha o gol brasileiro. A chance. Careca bate! Ah não! Só rola pro cara fazer aqui. Que isso? Não, o cara tava impedido. Tava? Que isso, cara? O Ronaldo do Corinthians no gol. Pô! Ronaldo Giovanelli. É! Defendendo as bolas. Burrage! Ronaldo e o Stuttgart. Ele deve ter aprontado nesse jogo. Dado umas pontes. Zoado pra caralho. Ai, Ronaldão, meu parceiro. Prova que esse time do Brasil tava meio desequilibrado. Tava meio desbalanceado aí. Bom, deu pra ver aí que dava jogo, né? Porra pra caralho. E aí o Brasil tava fodido contra os caras, meu irmão. Era um craque, esses caras eram um craque. Então, ó, não fique decepcionado porque esse vídeo é só um aquecimento. Exatamente. Porque a gente vai pra parte 2 que tem mais uma partida. E aí o grande desafio, a grande simulação. O time brasileiro de hoje, como seria? Contra a seleção do mundo de hoje. Contra a seleção do mundo de hoje. Como seria? Misericó. Beleza? Cava esse, vambora pro vídeo 2. Na parte 2 a gente vê. Vamos aí. Tchau.